Eu não perdi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô progado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto com uma pobre comida Ei! Lá, 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 lá Eu não perdi pra nascer bem como eu Conhece que é ser assim Só que dessa história Que um beijo sabe o fim Você não leva pra casa E só traz de mim Eu sou teu homem Você não é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A casa de ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Se verão Se verão Justa Toda Palma de amor E a gente vai E revistar seus olhos, mas não pude reagir Diz com a passagem que eu acho que é A passagem que eu queria te fingir Descanto a intenção Quando um certo alguém cruzou o meu caminho E te mudou a direção Vou, sigo a ficar sem jeito Mas não deixo de vir A tua aparição E quando um certo alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar de perdão Vencer a minha estrela Oh, ricação Tão fácil de entender Vamos dançar Lugir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Vem, vem, vem Quando um certo alguém Desperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar